É, já que entrou nessa música, vamos ficar nela. Nada é por acaso. Eu tenho um propósito. Escuta a letra dessa canção, ó. Sinto o Senhor perto de mim, chegou Tocou no meu coração Sente ao me dar a minha fé Pois era Jesus de Nazaré Quando Jesus, seu coração chegar Deixe Ele entrar Essa canção aqui, ela foi a segunda canção Que o Senhor me deu durante o tratamento Essa canção aqui eu recebi internada Pra iniciar o tratamento de quimioterapia Que eu ficava cinco dias no hospital internada Sinto o Senhor, já me curou Encheu minha vida de amor Creio com muita fé Pois era Jesus de Nazaré Quando Jesus, seu coração chegar Deixe Ele entrar Só Ele pode te curar Só Ele pode te salvar Eu sinto, sinto Que Jesus está aqui Que Ele está juntinho a mim Veio me libertar E não foi proporcional, não Eu estava procurando aqui justamente esse piano E bati nessa canção Na verdade é o playback da música Creio no Senhor Como eu testemunhei aqui É a segunda música que o Senhor me deu Quando eu estava no tratamento do câncer A gente vai meditar hoje no salmo do dia Que fala justamente dessa fidelidade de Deus Quando nós cremos e confiamos em Deus Você vê que nada é por acaso Tudo é um propósito Eu nem procurei nenhuma música pra trazer pra cá Salmo e Chão A liturgia de hoje vai falar assim no salmo Deus é bom para todos Compassivo com todas as suas obras Que tuas obras todas se agradeçam a Deus Que os fiéis o bendigam Deus é fiel às suas palavras Amoroso em todas as suas obras Deus ampara todos O que cai E endireita Todos os encurvados Em ti espera Os olhos de todos E no tempo certo Tu lhe dás o alimento E abre a mão E sacia a vontade De todo ser vivo Deus é justo Em seus caminhos todos E fiel Em todas as suas obras Ele está perto De todos aqueles Que o invocam De todos os que invocam Sinceramente Lembra que eu falei onde? Ele realiza o desejo Dos que eu tenho Ouve o grito deles E o salva Deus guarda todos os que amam Mas vai destruir Todos os injustos Minha boca Pronuncia o louvor De Deus E todo ser vivo Bendiga Seu santo nome Para sempre E eternamente Glória a vós Senhor Amém Misericórdia Senhor Misericórdia É o Se fosse para cantar O refrão Do salmo hoje Misericórdia Senhor Misericórdia Essa aqui é a música Original Do meu primeiro trabalho Para quem conhece Meu testemunho Que eu não vou contar O testemunho aqui De quando eu prometi O Senhor Que ficasse curado Meu braço Se fosse amputado Eu gravaria um CD E ia de casa em casa Vendendo As mil cópias Da promessa Esse aqui é o CD Original O áudio Assim como essa canção Apareceu para mim Numa certeza De que Essa graça Aconteceria Esse milagre Aconteceria Não foi uma coisa Não foi uma música Que eu me sentei E pelo momento Que eu estava vivendo Eu Escrevi As minhas dores Na certeza Que Jesus ia me curar Não A música Ela fala Creio que o Senhor Já me curou Né Creio que o Senhor Está aqui Eu já Proclamava Com a minha boca Né Aquilo que Deus Ia fazer na minha vida O salmista Vai falar a mesma coisa O salmista Ele reconhece Todas as graças E toda a grandeza De Deus A sua volta O tempo todo O salmista Aqui Ele vai falar Da fidelidade De Deus Eu estava falando De uma fidelidade De Deus Não é que eu Tinha toda a certeza No meu coração O que eu posso Ver através Desse louvor Na situação Que eu estava Vendo Apenas era A segunda Composição Que o Senhor Estava me dando Eu nem estava Entendendo O que o Senhor Estava fazendo Na minha vida Mas o Senhor Estava me usando E falando Para mim mesmo Que ia me curar Que ia me salvar Por que eu estou Dizendo isso? Porque eu ainda Não tinha certeza De que a primeira Música que surgiu Na minha vida Era minha Eu não tinha certeza Daquelas profecias Daquela irmã evangélica Que profetizaram Na minha vida Dizendo que Deus Ia me dar canções Para fortificar O meu espírito E testemunhar O nome dele Eu não tinha Certeza disso E o interessante Dessa canção É justamente isso E a inspiração De colocar o nome Dessa música também Creio no Senhor Que eu creio Que o Senhor Eu estava iniciando Meu tratamento Vocês não estão entendendo Gente Eu estava iniciando Meu tratamento Era as primeiras Semanas ali Da quimioterapia Onde meu cabelo Estava assim E eu ficar careca Onde depois O processo Sim por acaso Diminuísse o tumor E eu fazer uma cirurgia Era tudo sim 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 E aí o Senhor Já profetizava Na minha vida Me dando essa canção Do jeito que vocês Estão ouvindo aqui Né Eu tenho que aumentar um pouquinho Para vocês entenderem O que Deus Já estava realizando E já estava anunciando Para mim E eu ainda estava Como aquela ovelha Bombinha Sem entender E quem conhece Meu testemunho Sabe Quem já ouviu Eu já contei Para muitos Cantos e nas redes sociais Quem conhece Verdadeiramente Meu testemunho Sabe Que quando Eu recebi Essa canção Eu estava no hospital E foi as enfermeiras Entrando Na sala Lá onde eu estava No quarto Na enfermaria Que eu estava Eu era um paciente Sozinha Na enfermaria E quando ela foi Dar instruções A outras enfermeiras A enfermeira-chefe A enfermeira-chefe Olhou para mim E viu Cantando Aí disse Ah, Fosinha Que voz linda Que música linda E eu profetizava Naquele momento Não sabia nem O que eu estava dizendo Mas eu já estava Profetizando Através da minha boca Por isso que A palavra tem poder Se você diz Eu vou conseguir Você vai conseguir Porque você está Afirmando Você está profetizando Então se você Diz que não vai conseguir Você não vai conseguir Porque as palavras Tem poder Então naquele momento Quando a enfermeira Disse assim Fosinha Que música linda Que voz linda Eu disse É Essa música é minha Com convicção Mas não batendo no peito Porque eu estava amarrada O outro lado Do braço Tinha tumor E o outro lado Estava amarrado Eu disse com convicção Falando com a boca cheia Dizendo assim Essa música é minha E quando eu sair daqui Eu vou gravar um CD Olha gente O que eu estava falando Eu não tinha nem feito Promessa ainda Com Jesus Vocês estão entendendo A história Eu só fiz a promessa Quando um médico Depois de muitos meses Marcou a cirurgia Para a puntação Do meu braço Aí eu me desesperei Porque eu já conhecia Várias pessoas amputadas Então ali Naquele momento Que eu recebi Aquela canção Eu já profetizava Na minha vida Que eu ia gravar CD E que eu ia sair Daquela situação É tanto que elas Olharam uma para a outra Assim Com cara de pena Né De piedade mesmo Dizendo assim Nos olhares delas Bichinha Ela não sabe Nem se vai passar dessa Mas já está dizendo Que vai gravar um CD Elas nem sabiam Que eu era cantora Então é isso O salmista Passa justamente Isso que eu estou Testimonhando para vocês O que aconteceu Na minha vida É o que o salmista Também fala O salmista Ele fala no versículo 13 Dizendo assim Deus é fiel Presta atenção Essas palavras É para você também Deus é fiel Às suas palavras Lembra o que eu falei Para vocês A canção que o Senhor Me deu Eu já profetizando Sabia nem o que eu estava Dizendo Eu não sabia nem Se eu ia realmente Ficar curada Se tinha esse CD Não sabia De nada Gente eu estava Iniciando tudo Eu estava perdida ainda Eu estou dizendo isso Deus sabe Que eu não estou mentindo Então o salmista Vai dizer assim No versículo 13 Deus é fiel Às suas palavras Amoroso Em todas as suas obras Deus ampara Todos os que caem Deus ampara Todos os que caem Indireita Todos os encurvados E em ti Espera os olhos De todos E no tempo certo No tempo certo Tudo lhe dá O alimento E abre as mãos A vontade De todo ser vivo Deus é justo Em seus caminhos No versículo Ele repete de novo Que Deus é fiel Em todas as suas obras E no versículo 12 Ele diz assim Ele está perto De todos aqueles Que invocam Coloca isso Na tua cabeça E repete Essas palavras Comigo Que está dizendo Aqui no salmo Ele está perto De todos aqueles Que invocam Diga Deus está perto De todos aqueles Que invocam Deus está perto De mim Porque eu invoco A ele Deus está perto De mim Eu sinto Sinto Que o Senhor Está aqui Está perto De mim Como diz Essa canção Porque ele está perto O salmista vai dizer Que ele está perto De todos aqueles Que invocam Diga Deus está perto De mim Nós não podemos Basear Nossa Nosso relacionamento Com Deus Com base Das sensações De estar sentindo Deus A todo momento Não Nossa base Tem que ser Na fé Naquilo que a gente Não vê E a gente Não toca Eu sei Que realmente Eu digo Por experiência Quando eu olho Para a minha história Antes Eu vejo O poder de Deus Sobre a minha vida Porque eu chegar A dizer Para aquela enfermeira Com convicção Essa música é minha Quando ela pergunta Isso Que música linda Que voz linda Essa música é minha E quando eu sair daqui Eu vou gravar um CD Então eu estava profetizando Algo que eu não sabia Verdadeiramente Eu não sabia Da minha história Eu já estava Profetizando Algo Isso foi divino Isso foi maravilhoso Isso foi tremendo Quando eu olho Para a minha história Nessa parte Houve outros Outros milagres E prodígio assim Mas quando eu olho Essa parte Dessa história Com essa música Realmente foi tremendo Eu estava ali Profetizando E foi algo divino Divino Que vinha das graças De Deus Da misericórdia de Deus Então o que agrada A Deus É ter um coração Sincero É ter um coração Aberto Invoca Mas o que está falando Com Ele Porque Deus é nosso amigo Também Além de ser nosso pai É nosso amigo Nosso advogado Quando você vai Levar uma causa Para um advogado humano Ser humano Você vai ter que falar a verdade Para o advogado Então do mesmo jeito É para Deus Nós precisamos Abrir nosso coração Para Deus Com sinceridade Porque o que Atrai o coração De Deus É um coração Sincero Verdadeiro Dizer que está Arrependido E não está Entende Eu dizer para Deus Na oração Senhor Estou arrependido Piedade Piedade E não estou Eu estou Com um coração Vingativo Ah se eu pego Eu vou me vingar Bem feio Está com um coração Não vai No coração Não vai Não vai tocar Coração de Deus Então Deus está perto De todos aqueles Que invocam Mas todos aqueles Que invocam Sinceramente E a nossa fé Não deve estar Baseado Em sentimentos Eu não senti Então Deus Não está perto de mim Não Não é Nossa Nossa fé Tem que estar baseada Naquilo que eu não posso ver Naquilo que eu não posso tocar Mas eu acredito Como diz a canção Como eu falei lá Profetizando Essa música é minha E quando eu sair daqui Eu vou gravar um CD Foi profundo Foi Foi profético Foi Foi divino Foi Eu sei que foi divino Porque Falando assim Lembrando da minha história Naquele momento Eu não sabia nem o que eu estava dizendo Mas eu já estava profetizando Foi divino Foi Com certeza Foi divino Foi Deus já me usando Usando o meu sentido Como ele falou para Jeremias Quando Jeremias falou Para ele Oh Senhor Eu não sei falar Eu sou jovem demais Eu não sei falar Eu não sei fazer isso Não se preocupe Jeremias Eu vou usar todos os seus sentidos Então foi mais ou menos Como Deus usou Jeremias me usou Naquele momento De profetizar Com convicção Quando saísse dali Eu ia gravar um CD E foi do jeito que ele falou Realmente Foi muita luta Eu nem quis mais Prometi Porque nós somos assim Viu A gente promete Mas quando está tudo bem A gente nem quer mais cumprir Foi três anos Para cumprir a promessa Na minha cabeça Era promessa De gravar esse CD Da promessa E aí depois É que Deus foi trabalhando Que ele vai chegando devagarinho Não se preocupe Ele chega na sua vida Também devagarinho Ele não chega de uma vez Porque nem eu vou entender Nem você vai entender também Então ele vai desenrolando Vá desembrulhando As bênçãos que Deus tem na tua vida Devagarinho Deixa Deus Trabalhar na tua vida devagarinho Diga Senhor Jesus Os teus planos São os meus planos Eu não conheço Os meus planos Os planos que o Senhor tem Na minha vida Na minha família Eu nunca te conheço Mas eu quero te apresentar Senhor Jesus A minha vida Eu quero apresentar Os meus sonhos Apresente Diante do Senhor Jesus Os teus sonhos Isso tem que vir Do seu coração Você não sonha com algo Você não sabe nem se Deus É da vontade do Senhor Jesus Mas precisa apresentar Se não for Ele vai Fazendo com que você Consiga desenrolar Todas as bênçãos Devagarinho Para você entender Porque eu tenho outros planos Gente Eu tenho outros sonhos Não eram sonhos de Deus E ele foi desenrolando É tanto que nesse período Eu usei A gravação da promessa Para voltar para as bandas Onde eu cantava Eu voltei Entendeu? Eu voltei Eu só fiquei quatro noites Que foi as quatro noites Do carnaval Estou até testemunhando Para uma amiga minha Que cantou comigo Nas bandas E eu encontrei com ela Ela está em São Paulo E ontem Ela encontrou o meu número Entrou em contato comigo A gente bateu aquele papo E eu testemunhei isso Para ela Ontem a gente bateu O maior papo E eu falando para ela Eu disse Ale Eu voltei ainda Para aquela banda Que a gente cantava E foi os quatro dias de carnaval Mais terrível da minha vida Porque o Espírito Santo de Deus Era na minha mente No meu coração direto Nos meus ouvidos Dizendo assim O que é que você está fazendo aqui? Cadê aquilo que você prometeu para mim? Que você nunca mais voltaria Que você só ia glorificar o meu nome? Parece coisa, né? Conversinha Mas só quem tem a experiência sabe Então vai entregando ao Senhor Jesus Os teus planos Os teus sonhos Os teus desejos Vai apresentando para ele E o salmista vai finalizar Dizendo assim Ele realiza o desejo Dos que o temem Preste atenção O que eu falei Seja os teus planos Senhor Jesus Na minha vida Para isso Para você entender Os planos do Senhor Jesus Você tem que orar E aí se você se coloca Na vontade do Senhor Jesus Ele vai Devagarinho Desenrolando E você vai Você vai desenrolando O pacote Da bênção E você vai entendendo Os projetos de Deus Na sua vida Na vida da sua família Ele realiza O desejo Dos que o temem E ouve o grito Deles E os salva Deus guarda Todos os que o amam Mas vai destruir Todos os injustos O salmista Só está confirmando Aquilo que Paulo fala Nas cartas Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam o Senhor Então se você ama o Senhor Se você entrega a sua vida A Ele Confia nele Espera nele E Ele tudo fará Se você for